Novena a Santa Eulália, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, Santa Eulália confessou com sua própria vida que há um só Senhor e Deus. Hoje vos pedimos humildemente, libertai-nos dos deuses que construímos, segundo a nossa imagem e semelhança. Somente vós sois digno de todo louvor, de toda honra no céu e na terra. Somente vós, o Senhor da história, aquele que é, que era e que vem. Não nos deixe, Senhor, prostituir aos ídolos do dinheiro, do poder, do ter sempre mais, mesmo à custa dos valores mais caros e nobres da pessoa humana, Que, a exemplo de Santa Eulália, confessemos com a nossa vida de cada dia que não temos outro Deus senão a vós, e que em vós depositamos toda a nossa confiança. Ó Deus e Senhor nosso, pela intercessão de Santa Eulália, dai-nos perseverança e fortaleza para superar as dificuldades da vida e para louvar-vos em todas as circunstâncias de nossa existência. Amém. Concedem-nos, Senhor, a vossa proteção e faça-se o pedido. Pelos méritos da doce, da formosa, da preciosa Santa Eulália, Virgem e Mártir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Eulália, rogai por nós que recorremos a vós. Terminamos o sétimo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.